Hoje a noite tem forró 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 Na casa de mané bem Vai ter muita gente boa E o pole comendo bem Hoje a noite tem forró Na casa de mané bem Vai ter muita gente boa E o pole comendo bem As focadas não suadas No pé até o gocó O peloto na sopó Na gamba que lê a maior A gamba no teatro Fazendo forró Bota a turma toda Olhando o pretinho A pumba As mulheres Tá dançando Todas balas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL